E aí família, tudo verde com vocês? Assim como eu havia dito no pós-jogo, eu iria descansar no domingo, tentar repor toda a energia que eu gastei no jogo contra o Corinthians, né? Porque agora a gente precisa apoiar o Palmeiras. É o que a gente tem, é os jogadores que a gente tem, é o técnico que a gente tem, é a diretoria que a gente tem, e se não for a gente apoiar, ninguém vai estar ao lado do Palmeiras. Mas, eu tenho algo pra trazer aqui pra vocês, uma informação quentíssima, então fiquem comigo até o final desse vídeo, não vai embora pra gente falar muito de Palmeiras, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Onchisbet, gente, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, e agora também estão aí patrocinando a Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Você que gosta de fazer a sua aposta esportiva, aposte na Onchisbet, que é parceiro do canal, apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, incluindo o Campeonato Brasileiro, Libertadores também, inclusive prioridade máxima, né, que é pra amanhã aí, Palmeiras, Atlético e Palmeiras, né, Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras, então corra lá, faça o seu depósito, se inscreva, utiliza o código do canal aqui, gente, que é palestrina e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar, tá? Depositou 40, vai ganhar 80 pra começar a apostar aí em quem você quiser, belezinha? Eu vou deixar tudo certinho fixado aqui no comentário. Aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, já deixa aquele like só pra ajudar o vídeo a ser recomendado aí, ajudar o canal, se inscrevendo aqui também, ativando o sino de notificação, tudo, todas as etapas são gratuitas, não paga nada e você ajuda demais o canal aqui. Como eu falei, eu tenho informações quentíssimas pra trazer aqui pra vocês, um dia antes, né, da partida contra o Atlético Mineiro, eu estou apreensiva, estou ansiosa, eu acho que é um misto de sentimentos, mas antes de falar dessa informação importante, tá rolando, tá? Tá rolando também uma foto aí de dois jogadores do Palmeiras sentado no banco cochilando. Por que que eu não trouxe? Desde onde tá rolando esse assunto? Desde ontem, né? Por que que eu não trouxe pro canal? Enfim, gente, porque não tem como eu provar que as fotos são verdadeiras. E olha que eu bato no elenco do Palmeiras, olha que eu sei que tem jogador que realmente, né, não quer nada com nada da vida, é uma preguiça total, mas eu acho que é inacreditável o cara estar sentado ali no banco, saber que tem várias câmeras, né, que podem te pegar a qualquer momento e ele estar dormindo. Acredito eu que foi um momento ali que eles fecharam os olhos, eu estou tentando tirar, né, algo bom disso, tentando não ser a Cássia Corneta. Então não tem como eu provar porque eu não sei realmente o que aconteceu, pode ser na hora que saiu o gol do Corinthians e eles fecharam os olhos, sei lá, com raiva, enfim. Não tem como eu vir aqui e bater por conta desse print que tá rolando aí. Mas, né, é aquele negócio, a gente acredita desacreditando e a gente vai ficar sem saber a verdade. Mas, por mais que eu seja crítica, eu não acho que esse print seja verdade. Eu acho que foi um momento ali, né, que, enfim, é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, inclusive sobre isso. E vou trazer aqui pra vocês agora a informação importante que tá rolando, tá? Bom, tá rolando a informação que é o seguinte, mesmo que o Palmeiras caia pro Atlético, o Palmeiras não vai mandar o Abel embora por conta do valor da multa, né, por conta da multa contratual. E, realmente, o Palmeiras não tá nem contratando, piorou pagar, né, milhões pro Abel. Mas, tem uma informação nisso que pode ser que se acontecer alguma merda, o próprio Abel pode pedir pra sair, pode pedir o chapéu. Por que que eu tô falando isso, tá? Eu tenho um conhecimento aí com... Eu tenho um conhecido, né, da... O jornalista lá de Portugal, que ele conversa comigo às vezes, e já chegou a informação, inclusive, lá em Portugal, que a torcida não tá satisfeita com o Abel aqui, a torcida do Palmeiras, né, não tá satisfeita com o trabalho dele, e que ele é um técnico que, realmente, não aguenta a pressão. Ele é novo, tá começando agora, e que, se precisar, ele pede, sim, pra sair, se a pressão for muito grande, enfim. Mas não tem... Talvez não tenha a possibilidade do Palmeiras mandar o Abel embora, tá? E, trazendo essa informação pra vocês, vamos torcer pra que isso não aconteça, gente. Eu sei que o futebol do Palmeiras tá feio, nós estamos, assim, sem nenhuma expectativa, né, só com aquilo de que é 11 contra 11, tudo pode acontecer no futebol, tudo pode acontecer. Mas, assim, gente, a gente vai torcer, porque, mesmo com esse futebol feio, eu queria que o Palmeiras fosse campeão. Prefiro que o Palmeiras seja campeão jogando esse futebol horroroso do que ver o rival levantando um taça, entendeu? Daqui 10 anos, ninguém vai lembrar como foi essa Libertadores, e a gente vai estar na história do Palmeiras, a taça vai estar na sala de troféus, enfim, então eu quero, vou torcer demais, vai ser o jogo da vida, vou torcer como se fosse o último jogo, entendeu? Vou torcer pra quem vai acompanhar o react ao vivo, provavelmente vai ver aqui a nossa reação. Então, assim, vou torcer muito, mas não basta eu torcer, não basta eu pedir pro torcedor que tá do outro lado da tela mandar energia positiva, se o jogador do Palmeiras não quiser, tá? Além dessa informação, tem outra aqui, o Abel, assim que acabou hoje a preparação aí pro jogo de amanhã, ele reuniu o elenco do Palmeiras e fez uma reunião com o elenco do Palmeiras. Fiquei sabendo, inclusive, que no final de semana, o Galeote queria falar com o elenco do Palmeiras, no qual o Abel não deixou, quis blindar o elenco. Espero que isso seja bom, né, e que o time do Palmeiras esteja concentrado pra pegar o Atlético. Eu acho que é isso a única coisa que importa pro torcedor. Mas ainda voltando sobre o assunto do Abel, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma pergunta de coração, gente. Não me xinguem, não... Enfim, só respondam o que eu vou perguntar aqui pra vocês. Caso o Abel saia, seja demitido, que eu acho que a possibilidade é mínima, mas caso ele peça o chapéu, caso ele saia, qual o treinador que vocês acham que chegaria hoje e faria o Palmeiras jogar muito até o final do ano? Eu estou falando aqui de uma saída do Abel e da permanência do elenco do Palmeiras, porque eu duvido que vá mudar alguma coisa no elenco. Agora, se sair o Abel, tiver uma mudança completa no elenco, tirar as laranjas podres, né, aí sim a gente pode falar de uma reformulação completa. Mas com esse elenco do Palmeiras, pode até ser que venha um treinador, dois, três meses. Eles recuperem de novo o ânimo, que é assim que eles fazem com os treinadores que chegam, né, dão aquele gás e depois vai acontecer tudo novamente, né. É sempre assim. Foi assim com Roger Machado, Cuca, Felipão, Luxemburgo, tantos outros técnicos que eu posso citar. Eduardo Batista, eu acho que entrou nesse jogo aí também. Enfim, e agora está sendo com o Abel também. Vocês acham que a mudança apenas de técnico vai fazer a diferença pro Palmeiras até o final do ano? E assim, a pergunta é sincera, não estou passando pano pro Abel não, porque o Palmeiras é um time hoje que parece que não treina, não tem uma variação, não consegue ficar cinco minutos trocando passes, né, certos durante a partida, não chuta o gol, então é uma junção de coisas. O Abel não mexe certo, o Abel sempre está mexendo errado no time do Palmeiras, então é muita coisa. Mas será que só a saída do técnico vai mudar? Será que só com a saída do técnico até o final do ano, sei lá, a gente consegue aí ainda conquistar um campeonato brasileiro, caso aconteça alguma merda amanhã? Ou não? Essa que eu quero saber, é isso que eu quero saber de você, torcedor, e qual seria o técnico que chegaria e faria essa mudança radical? Eu acho que com esse elenco nem o Guardiola daria jeito. Mas é apenas a minha opinião, tá gente? Muita coisa precisa ser mudada do Palmeiras, e vai começar pela diretoria aí no final do ano, né, e aí vem os jogadores, aí se quiser mudar o técnico também, mas eu sempre vou pensar, sei lá, se o Abel sair, sempre vai ficar no ponto de interrogação em saber, será que com um time, sei lá, que os jogadores que ele pediu, seria de outro jeito? Será que ele conseguiria dar jeito no Palmeiras? Ou realmente o Abel foi aquilo, conquistou pra gente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas era aquilo e não também, não vai mostrar muito mais como técnico aqui no Palmeiras? São perguntas que ficarão sem respostas, né, mas se vocês quiserem responder aqui pra mim, qual técnico que vocês acham que faria diferença no Palmeiras, ficarei muito grata em ler, tá bom? Tamo junto família, queria trazer essas informações aí pra vocês, vamos firme e forte aí enfrentar o Atlético amanhã, provavelmente apareça com mais algum vídeo aí, antes do jogo ainda de amanhã, belezinha? Tamo junto família, um beijo, um abraço, até mais pra vocês, e avante palestra!